Presidente, senhores deputados, deputadas, imprensa, que acompanham a transmissão desta sessão, eu venho, em primeiro lugar, saudar uma presença muito honrosa que temos em recebermos hoje, em nossa sessão ordinária, nesta sessão plenária, a visita do ilustre presidente da Academia Imperatrizense de Letras, o poeta Trajano Neto, nossa imensa satisfação, já está ali recebido pelo deputado Stênio Rezende, ambos de Vitorino Freire, já estão ali preparando algumas ideias referentes à literatura. Stênio já abraçou ali e disse que não solta, é igual o jabuti, só larga quando trovejar. E a gente fica imensamente feliz pela presença do nosso presidente da Academia Imperatrizense de Letras. A oportunidade é esta que venho a esta tribuna, em nome de todos os membros da Academia Imperatrizense de Letras, fazer um convite especial a toda a Assembleia Legislativa do Maranhão, mas também a todo o povo do Maranhão, a participar do maior evento literário do nosso Estado. A 15ª edição do Salimpe, o Salão do Livro de Imperatriz, acontece agora do dia 27 deste mês de outubro até o dia 5 de novembro. E nesses dias Imperatriz, torna-se a capital do livro, a capital da literatura do nosso Estado. Esses 15 anos, desde que o Salimpe começou, ele conseguiu envolver toda a sociedade imperatrizense, toda a sociedade da região Tocantina, e toda a sociedade do Maranhão, no entrelaçamento pelo fortalecimento da cultura. A oportunidade de levar para a nossa cidade uma promoção cada vez mais forte do incentivo ao hábito da leitura, da promoção da cultura. E nestes dias, em que acontece o Salimpe, já em 15 anos, Imperatriz consegue respirar cada vez mais essa produção cultural. E a Academia Imperatrizense de Letras, sempre na vanguarda desse movimento, envolvendo toda a sociedade do Maranhão, mas, sobretudo, uma casa que não fala para dentro de si mesma, uma casa que fala para todo o Estado, uma casa que fala buscando envolver, sobretudo, os novos leitores, as crianças, os jovens, estimulando nestes o hábito pela leitura, o amor pelo processo de busca de conhecimento, o amor pelo livro. E o Salimpe, já em sua 15ª edição, a cada ano se supera. No ano passado, foram cerca de 100 mil visitantes, nos dias do Salão do Livro de Imperatriz. Este ano, a expectativa é ainda maior. além de um número imenso de expositores de todo o Brasil, com livros de todos os gêneros, livros acadêmicos, livros didáticos, paradidáticos, os clássicos literários, literaturas infantis, de todos os gêneros, exposição e impressos que dão oportunidade a muitas pessoas adquirirem literatura. Uma oferta que, se não fosse esse esforço da Academia de Letras, com todos os seus parceiros, não se chegaria a estimular tanto o acesso à leitura. E, nesses dias do Salimpe, Imperatriz ferve, também, com todas as atividades desenvolvidas no Salão do Livro. Sejam as atividades culturais, como festivais de música, poesias, como também as palestras, as oficinas, concurso, soletrando, e tantas outras atividades que envolvem todos da nossa cidade, sobretudo os estudantes de toda a região. O Salimpe ultrapassou os limites de Imperatriz e, hoje, consegue ser o maior evento literário do Estado do Maranhão. E o governo Flavidino não poderia deixar de apoiar este evento. Em todos os anos, desde que o governador Flavidino iniciou seu mandato, tem dado um apoio fundamental. E eu me orgulho, presidente, de ter, ao lado da Academia Imperatrizense de Letras, com total apoio do governador Flavidino, de termos conseguido implantar algo que há muito tempo a Academia de Letras sonhava, mas que, em 12 anos, não tinha conseguido. E nós lutamos e conseguimos implantar o Vale Livro no Salimpe, com apoio total do governador Flavidino. Desde o começo do nosso mandato, começamos viabilizando R$ 100 mil. Em 2016, destinamos emenda de R$ 200 mil. Neste ano, são R$ 300 mil de emenda minha para ser aplicado em Vale Livro. São 15 mil estudantes nesse ano que vão receber vales no valor de R$ 20. Aquela criança que muitas vezes ia ao Salimpe, muitas vezes um estudante de uma escola pública que ia ao Salimpe e enchia os olhos de vontade de adquirir uma literatura, mas às vezes voltava sem condições de comprar aquele livro. Só neste ano são 15 mil estudantes que vão receber vales livros no valor de R$ 20 cada. São R$ 300 mil. Ao final do mandato que exerço, até porque já tenho um compromisso de no próximo ano destinar uma emenda de R$ 400 mil ao final do mandato que exerço será R$ 1 milhão de reais somente em Vale Livro que teremos garantido com o total apoio do governador Flavidino. Serão, portanto, 50 mil estudantes de escolas públicas da rede municipal e estadual de toda a região que serão contemplados com esse maravilhoso projeto. E eu quero fazer aqui em nome da Academia de Letras mesmo não sendo eu um membro desta Academia mas sendo um grande amigo um irmão desta Academia estender o convite a todos para que participem do maior evento literário do Maranhão. A maior feira literária do Maranhão é o Salimpe que acontece a partir do dia 27 deste mês até dia 5 de novembro e com certeza todos que forem prestigiar esta feira estarão fazendo esse mergulho no mundo literário essa busca pelo conhecimento e sendo muito bem recebidos pela nossa grande capital imperatriz pelos membros da Academia Imperatrizense de Letras porque há todo o esforço para preparar este evento e que com certeza será o mais belo de todos de todas as edições do Salimpe. Agradeço uma vez mais ao apoio do governador Flavidino por todos os anos ser o governo do Estado o principal patrocinador desta feira seja pela lei de incentivo à cultura seja por algumas secretarias que dão apoio patrocínio também mas não falta esse apoio e aí com certeza fica cada vez mais estimulante os membros da Academia de Letras sonharem e ter parceiros que se unem nessa luta para concretizar este grande sucesso que é o Salimpe em sua 15ª edição e com certeza será o melhor de todos parabéns Academia de Letras parabéns Imperatriz agradecemos imensamente o apoio do governo Flavidino nesta grande causa obrigado obrigado